Agora nós vamos falar da Comeri, Comeri, Comeri. Então, Comeri é uma loja com mais de 700 seminovos, tá bom? À sua disposição, é uma autorizada da Volkswagen. Lá na Comeri tem troca com troco, tem usados até 60 vezes, tá bom? Vocês também tem um consórcio Volkswagen lá na Comeri com a Crislane, procura lá a Crislane. Então, é o seguinte, gente, Comeri, Comeri, não tem pra ninguém. Vão lá conferir as novidades, tá bom? Então, lá no Celeiro do Rei, vocês têm produtos naturais, orgânicos, sem glúteo, sem lactose, os doces mineiros, a variedade de palmitos lá é enorme, o bacalhau, o gado morrua, tá bom, gente? Então, faz uma visitinha lá no Celeiro do Rei, tá bom? Que fica na Avenida Padrinha Cheta, 2681. Celeiro do Rei, tudo em produtos naturais. Vão lá conferir. Oi, gente, nosso programa chegou ao final, mas assim, é como diz o Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço, assim, gostaria de mandar abraços pra Arlete, pro Paulo e pro Fábio lá da Mansão Nobre, tá? Lá, a Arlete, ela aluga a mansão lá, é um local maravilhoso, teve esse dia uma feijoada, olha, supimpa, tá? Tem a Cissa também, que é assistente social do Pronto Socorro. Cissa, um abração pra você, pro seu filho, que assiste todos os meus programas. Olha, Cissa, parabéns, é de pessoas como você, que a saúde realmente precisa, tá? Você, eu tiro o chapéu pra você, você sempre colabora, você sempre tá ajudando as pessoas aí. Teve o caso dessa nossa amiga, que nós falamos no começo do programa, que teve o câncer de mama. Você fez toda a correria aí, parabéns pra você. Pra Selenê também, que é técnica de raio-x, que fez a mamografia lá da nossa amiga, tá bom? Selenê, parabéns, eu sei que você faz aquilo porque você gosta também. É de pessoas como você também, que a nossa saúde hiperuíbe precisa. Parabéns pra vocês duas e todos os profissionais lá do Pronto Socorro, tá bom? Mas o Marquinhos também, meu vizinho aqui, tá bom? Gente, é o seguinte, parabéns agora pro Rogério lá, apresentador da TV Litoral. A cegonha tá solta lá na TV Litoral, viu gente? Rogério, um abração pra você, pra sua esposa Andréia. Olha que essa criança vem a trazer bastante alegria pro lado de vocês, tá bom? E logo, logo, ó o Paulinho. O Paulinho tá casando aí esses dias aí, e a cegonha tá meio arrodando lá na TV Litoral, tá bom gente? Mas assim, parabéns pra vocês, e assim, muito obrigada a todos vocês, o pessoal que eu tenho encontrado na rua, um abração pro Alberto lá do Santander. Alberto, um abração pra você. Gente, mas nosso programa chegou ao final. Muito obrigada a todos vocês que têm participado do programa, mandado e-mail, telefonado, tá bom? Mas até semana que vem, se Deus quiser. Bye, bye! Entrevistas Curiosidades Moda e estilo Saúde Turismo Personalidades Eventos Beleza Sun O E A A A A A A A